9 horas e 30 minutos aqui no Brasil, você que está fora do Brasil, boa tarde. Como vão vocês? Olha, com muito prazer, muito carinho, estiro saúde, recebe todos vocês por um dia, mais um dia delicioso, 1º de agosto, que coisa boa. Olha o meu café da manhã, que bonito, olha, muita gente me pergunta, Solange Frazão, por favor, o que eu tomo no meu café da manhã? Olha, tem que ser a sua refeição mais completa, viu? Aqui nós temos a Mundo Verde do nosso lado todos os dias aí pra vocês. Olha quanta coisa boa, já já vamos falar da Mundo Verde. Olha, o programa tá imperdível, se eu fosse você, eu não saía daí não, viu? Tem tanta coisa boa, ai, infeliz, uma feliz terça-feira pra você. Vamos falar a nossa mensagem de hoje? Ai, a mensagem tá muito linda, tá? O resultado, a mensagem dela é muito bacana, gostaria que você prestasse atenção. Olha que delícia, numa entidade que cuida de velhinhos e de crianças órfãs, vi um lado, os velhinhos de um lado e as crianças de outro. Os velhinhos enteados, sem muito o que fazer e as crianças carentes de olhar, por mais atenção que todos os funcionários lhe dessem. Diante desse quadro, sugeri um teste muito simples. Durante o dia, coloquem os velhinhos junto com as crianças. Foi uma festa, o encontro de quem tem muito o que dar com quem precisa muito receber. Nessa hora, não interessa ao gazar, os gritos das crianças, isso nunca vai incomodar quem já está cheio de silêncio e de ausência. E pras crianças? Só aquele olhar paciente, amigo, aquela mão enrugadinha, fazendo-lhes muito carinho, né? Com muito amor, vale uma vida. Moral da história, com solidariedade, você pode fazer a alegria de muitas pessoas. Viu que gostoso? Viu que bacana? Muito bom! Bom, exercícios para os braços, estilo de saúde, sempre levando qualidade de vida para vocês. Então, exercícios para os braços. Já fizemos aí muitos exercícios para o bumbum, para a barriga, onde eu dou mais ênfase. Mas para o braço, pelo menos de 15 em 15 dias nós vamos fazer. Viu, mulherada? Precisa fazer sim. E também, olha, tem uma pessoa muito especial aqui. Nós vamos falar sobre todos os métodos de reprodução humana. E eu recebo para o nosso café da manhã um bate-papo delicioso com o especialista Dr. Roger Abidamassi. Tenho certeza que você já conhece o Dr. Roger. E também a Daniela Franco, que nos conta toda a sua experiência. Nossa, que delícia, gente. A bendicina realmente está surpreendendo a cada dia. Hoje, antigamente, se você quisesse ter um bebê e tivesse algum problema, você não poderia ter. Hoje você já pode ter o seu bebê, sim. Nós estamos recebendo aqui duas pessoas maravilhosas. E vamos ter também ginástica na água. Você vai adorar. Bom dia! Como vai, doutor? O sonho todo é o Dr. Roger, né? Ah, sabe o que eu acho, Dr. Roger? Que ele é um pouco o pai de todas essas crianças aí, né? Que ele faz esse trabalho lindo. Que é assim, é você poder trazer essa alegria para uma família, né? Para os pais. E trazer uma vida ao mundo, né, Dr. Roger? O senhor se sente um pouco o pai de todas essas crianças? Ô, Solange. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar no seu programa. E aqui do lado, essa menina fantástica que está sempre presente, que é a Daniela. Sou muito sua fã. Muito obrigado. Igualmente. Agora, é lógico que nós nos alegramos muito com essas crianças todas que vêm nascendo e que a gente participou. É lógico que os pais foram absolutamente determinados para conseguir. Agora, na verdade, quando eu tenho esta alegria, é uma página que já se foi, que já foi virada. E eu continuo vivendo, realmente, aquelas que ainda não conseguiram. Aqueles casais que estão lutando e ainda não conseguiram. E é desse jeito que eu tenho a minha vida no dia a dia do meu trabalho. É a determinação de procurar resolver esses casos que ainda não tiveram. Então, hoje em dia, é possível, é possível, com esse tratamento, dar essa alegria para esses pais? É possível? Em todos os casos? Quase que em todos os casos, nós podemos resolver de uma forma ou de outra, com uma tecnologia X ou Y, aplicá-la para o casal sem filho, e aí eles poderem resolver a sua complementação familiar. Qual são os problemas mais comuns, doutor Roger, que a mãe, principalmente, encontra a dificuldade para engravidar? Olha, Solana, ficar falando que é problema de trompa da mulher, ovário, sêmen do homem, isso já é muito conhecido. Mas eu quero aproveitar o seu programa, que é de saúde. Claro. Chamar a atenção da idade da mulher. Hoje, a mulher, trabalhando, deixando para engravidar tardiamente, ela está criando um mecanismo de dificuldade futura. E, na verdade, é mais um fator importante da infertilidade do casal, é a idade, porque o óvulo envelhece com a mulher. Então, uma mulher de 30 anos tem uma condição. Uma mulher de 40 já perdeu bastante das suas possibilidades, em função, não porque ela está velha, nada disso, pelo contrário. Uma mulher de 40 anos está naquele curto. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sabia que você tem 40 anos, mas você... Muito obrigada, Dr. Roger. Você, veja o seu exemplo. Então, uma mulher inteira, fantástica, maravilhosa, mas vai ter já uma diminuição da sua chance de gravidez, porque os ovos que você tem, nasceram com você e tem 40 anos de idade. É verdade. Mas por que o espermatozoide? Porque ele se... O homem faz os espermatozoides... Diário, né? Diariamente. São novos. Então, ele está fabricando sempre novos espermatozoides. Danadinho. Então, isso é uma grande vantagem para o homem. O homem pode engravidar uma mulher aos 60, 70 anos, haja visto o nosso querido Moacir, que não teve problema. É verdade. Ele tinha um problema com a exectomia. É. E você? Eu que foi mais difícil. Engraçado, Dr. Roger, no meio do nosso tratamento, ele mandou o Moacir fazer um exame, né? Ah, vamos ver o que vai dar, tudo tal, para ver. Para ver, assim... E esse lance de idade é muito legal, Dr. Roger, falar. Eu sempre falo com as minhas amigas, porque elas, assim... Ah, eu vou esperar mais um pouquinho, com 37, 38, engravido e tudo. Olha, já está... Está falando, aproveita, vai agora, vai ter filho agora, porque... Então, gostou, é... É ótimo estar lá na clínica, Dr. Roger, é ótimo fazer o tratamento, é gostoso. É sacrificante, mas vale a pena. Ah, é legal. Mas, assim, é melhor fazer em casa, né? Você já tinha o João? É verdade. É muito melhor, né? Olha, eu tive o João naturalmente, como assim, é normal. Em casa. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Tinha 19. Em casa. Em casa. Naquele romance? É, foi. Foi a luz e velas, Dani? Não, foi no chão. Ai, que delícia! Foi no chão. Que romântica. Oh, super... Aí, assim... Coisa... Aí, depois de... Depois de... Deixa ele escutar, você vai matar. Depois de cinco anos, eu resolvi ter filho de novo e eu mostro que tinha feito vasectomia. Eu lembro que você me falava assim, Dani. Eu fui na tua casa. Você foi lá em casa. A Dani me falava assim. Ele não quer, mas eu quero. Ele não quer. Ele acha que ele não pode, mas eu quero. E no fim, sempre quer, né? Sempre no fundo lá. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você foi escondida no Dr. Roger? Não. Ele fez a vasectomia escondida. E eu fui no Dr. Roger. E o Dr. Roger achou muito esquisito aquele papo lá, porque eu não estava querendo entregar ele. E o Dr. Roger falou, não, vamos explicar isso direito, que está esquisito. Aí ele abriu o jogo para o Dr. Roger. A hora que ele abriu o jogo para o Dr. Roger, o Dr. Roger falou assim, Mocinho, pode lá embaixo fazer o seu exame de sangue? Daniela, pode ficar aí, que você vai fazer o seu exame? Eu vou fazer o seu filho agora. Aí, Mocinho, saiu com o rabinho entre as pernas, assim. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente já termina o nosso assunto, o nosso bate-papo gostoso.